O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa a todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, Por meio de Isaac é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte, No tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaac. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, O próprio Deus disse a Rebeca, O mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as escrituras sagradas, Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, Terei misericórdia de quem eu quiser, Terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas escrituras sagradas, Deus disse a Faraó, Foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Algum de vocês vai me dizer, Se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas, quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. isso é o que ele diz no livro de Euséias. Aqueles que não eram o meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Euséias disse a respeito de Israel, Mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Euséias tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer, então? Vamos dizer isto. Os não judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. como dizem as escrituras sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazer-os cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. em que eles ficam Legenda Adriana Zanotto